Eu quero muito agradecer a presença de todos que vieram, muito mesmo, muito obrigado. Dizer que sempre é uma grande alegria tocar. E tocar nesse palco pra mim é especial, porque eu sou do interior do Norte-Mas do Sul e há 10, 15 anos atrás, sei lá, já vi os shows que passavam no Instrumental Sesc Brasil quando eu era lá, na Paulista e tudo mais, enfim. E tocar aqui é especial, bem legal. O Sesc todo sempre é uma grande alegria saber que tem alguém aí, uma instituição que pensa na música instrumental, na diversidade, não só a música, não quero levantar a bandeira de nenhum estilo, de nada. E o Sesc é sempre de parabéns. E já quero agradecer a todo mundo do Sesc em sua ação, que passou a ter técnica da produção, todo mundo, parabéns a muita gente por citar o nome. Nossa, eu quero deixar um abraço a todo mundo, muito obrigado mesmo. Todo mundo do Passagem de Som também, do programa que vai ao ar depois. No final desse show, nós estamos aqui pra ter um papo, falando de tudo, se vocês quiserem saber. E também, quem não quiserem saber, a gente vai acabar falando também. Mas é isso aí, eu quero mais uma vez agradecer os meus irmãos aqui de som, os caras que estão comigo nessa estrada toda. Arreglamos o disco, tem uns discos à venda lá na frente, quem quiser levar esse som pra casa, tem os dois discos lá na frente. Mais uma vez, pra formação, de palmas pra Edu, Nali, Edu. Obrigado. Obrigado. Eu consegui fazer a novância porque eu tenho o primeiro disco, chamado do Baião de Luz. Obrigado. 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 Obrigado.